Música Olá, boa noite! Está no ar ao vivo mais uma edição do ABP TV. Hoje teremos um especial Psicofobia. Para debater o assunto recebemos doutor Antônio Geraldo, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria ABP, que conversa com a Isabela Camargo, jornalista, apresentadora, palestrante e escritora, comunicadora com foco em saúde e bem-estar no trabalho. Autora do best-seller Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, da Globo Livros. A apresentadora do jornal Primeira Hora, na rádio Bandeirantes, criou o programa Produtividade Sustentável para o equilíbrio profissional e pessoal de quem ama o que faz e quer continuar fazendo o que ama com saúde. Trabalhou como repórter e apresentadora na TV Globo, Band e SBT. Participe agora mesmo, mande a sua pergunta pelo YouTube, Facebook e Instagram. Você pode enviar pelo espaço de comentários. Mas se você estiver assistindo pelo site da ABP, envia sua pergunta pelo Linha Direta. Agora, vamos saber um pouco mais sobre o tema de hoje. O mês de abril é marcado por uma grande data para a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. O dia 12 de abril foi escolhido por ser a data de nascimento do mestre do humor brasileiro, Chico Anísio, que durante o depoimento dado à ABP, que é considerado até hoje nove anos após o seu falecimento atual e revolucionário, chamou a atenção por não ter, à época, um nome que definisse o preconceito contra os padecentes de transtornos mentais. O termo psicofobia foi criado pelo atual presidente da ABP, doutor Antônio Gerardo da Silva, que após inúmeras pesquisas, definiu a palavra psicofobia, expressão essa que descreve perfeitamente o preconceito. Para celebrar essa data tão importante, o ABP TV de hoje conta com a participação do criador do termo, entrevistando a jornalista Isabela Camargo, que esteve à frente da previsão do tempo nos jornais Hora 1 e Bom Dia Brasil da Rede Globo durante seis anos. Em 2018, precisou-se afastar do trabalho por conta de um quadro de burnout. Atualmente, apresenta o jornal Primeira Hora da Rádio Bandeirantes. Participe conosco deste ABP TV especial a partir de agora. Eu passo a palavra para o presidente da ABP, doutor Antônio Geraldo da Silva. Boa noite, doutor. Boa noite, Tarik. Boa noite, Isabela. É um prazer poder estar aqui hoje. E eu queria falar um pouquinho sobre o dia 12 de abril. O dia 12 de abril é um dia muito especial para todos os profissionais de saúde mental. Por quê, né? Porque é o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia. Para celebrar essa data, nós preparamos um ABP TV muito especial para vocês, com a presença da jornalista Isabela Camargo. Vocês, com certeza, a conhecem através dos jornais Hora 1, Bom Dia Brasil, e atualmente o Jornal Primeira Hora. Mas vocês conhecem um pouco da ligação dela com a luta contra o estigma, com os transtornos mentais e com quem padece dos transtornos mentais? Hoje eu vou entrevistá-la e juntos vamos saber um pouco mais sobre o que ela viveu nesses últimos anos e por que ela está aqui hoje nesse programa muito especial. Isabela? Doutor, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham, o Tariq também. É um privilégio estar aqui compartilhando um pouco da minha história, que é a história de mais de 20 milhões de brasileiros, que é o que a gente sabe, né? Que tem o diagnóstico da síndrome de burnout, embora o número oscile entre 20 milhões e 30 milhões, enfim, eu acabo falando sobre a dor de muitas pessoas. Então, vai ser uma conversa muito rica, doutor. Estou à disposição. Muito bem, Isabela. Nós sabemos que você tem feito aí um trabalho pelo Brasil inteiro, você fala para inúmeras empresas, inúmeros meios de comunicação também, apesar de trabalhar em uma empresa especificamente, mas também produz livros e tem que falar também em congressos, né? Sobre esse tema. Me explica um pouquinho o que aconteceu contigo em termos de doença, depois nós vamos falar em termos de preconceito. Perfeito. Doutor, o que aconteceu comigo? Eu amava o que eu fazia. E eu não via problema em amar o que eu fazia e abrir mão de mim. Sabe que depois do que aconteceu comigo, doutor, eu entrevistei mais de 4 mil pessoas. E aí eu chego num número, não sei se depois o senhor vai concordar ou não, 98% dessas 4 mil pessoas que eu entrevistei amavam o que faziam quando tiveram o diagnóstico da síndrome de burnout. O que me leva a dizer que a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, no meu caso, foram muitos anos abrindo mão das minhas necessidades básicas para só trabalhar. E o curioso é que pra quem estava ao meu redor, era tudo muito normal. Porque a gente vive num modelo de trabalho em que não tem mal nenhum, né? Você trabalhar de fim de semana, trabalhar durante as férias, né? Então, eu estava simplesmente fluindo em um modelo de trabalho em que era muito normal trabalhar demais. Então, foram dois anos acumulando vários problemas de saúde, tratando com cinco especialistas e todos sinalizavam duas coisas, doutor. O meu horário de trabalho, porque muitas vezes eu começava, dependendo do que eu estava executando na TV, eu tinha que entrar ou meia-noite, uma ou duas da manhã. Eu trabalhava principalmente nos jornais da manhã. Então, todos os especialistas que eu me tratava e todos muito bem posicionados em suas áreas, eles sinalizavam o horário de trabalho e o que eu fazia nessas horas de trabalho. Eu trabalhava simultaneamente em dois jornais e no final, quando eu tive o diagnóstico, já eram três jornais. Então, é como se nós estivéssemos aqui, doutor, é impossível, né? Fazer três entrevistas ao mesmo tempo. Então, eu tinha um modelo de trabalho em que eu estava em um jornal, já trabalhando mentalmente e no computador para os jornais seguintes. Então, aquilo sobrecarregou o meu cérebro. Este modelo de fazer três coisas, três raciocínios ao mesmo tempo, mais o horário em que eu trabalhava. Então, este modelo aconteceu por muitos anos. Mas nos últimos dois, antes de eu ter o diagnóstico, ele se intensificou. Os problemas de saúde também. Até que eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout no dia 14 de agosto, quando eu esqueci, doutor, o nome da capital do estado em que eu nasci. Então, eu estava ao vivo falando ali sobre as capitais, a temperatura das capitais e eu paralisei justamente ali na capital do estado em que eu nasci. Isso poderia passar batido, mas eu brinco, é muito diferente quando você esquece a chave de casa e quando você esquece onde você mora. Então, ali não era um esquecimento de uma informação que eu não tinha com frequência. Não, eu não só esqueci o nome da capital, eu só esqueci Curitiba, como eu não sabia quem eu era, onde eu estava, para onde eu ia, meu corpo todo entrou em colapso. Quem estava fora não via, mas eu estava transpirando, com taquicardia, com falta de ar, mãos e pés geladas, mas ao mesmo tempo o corpo, o restante do corpo fervendo, com tontura, com uma visão já bem turva, ou seja, isso tudo fez com que ao acabar o expediente, eu fosse procurar um psiquiatra. O que aconteceu nesse caminho, doutor, entre o meu trabalho e o psiquiatra? Eu comecei a sentir o braço esquerdo adormecer, a formigar, adormecer, e eu cheguei no consultório sob risco de convulsão. Ali, depois de eu ter falado, para esse psiquiatra o que eu estava sentindo, mas o acúmulo de dois anos foi ali que eu tive o diagnóstico da síndrome de burnout. Perfeito. Olha só, você falou uma, falou hoje, algo que nós falamos há pouco tempo atrás juntos, em um momento também em uma entrevista, em que você amava o que fazia. Por exemplo, o burnout vem exatamente em quem ama o que faz. E nós estamos num momento em que nós, profissionais de saúde, nós estamos trabalhando muito acima do que somos capazes de fazer. E aí é onde a coisa pega, porque nós gostamos de fazer medicina. E quem faz psiquiatria, Isabela, ama fazer psiquiatria. Então, nós temos até uma campanha que chama Orgulho de Ser Psiquiatra. E o outro também que a gente trabalha junto com esse mês que a gente fala sobre o orgulho de ser psiquiatra, que é o mês de agosto, no mês que você adoeceu, nós temos uma outra coisa que é eu amo psiquiatria. E a gente ama mesmo. Só que tem que ficar alerta para não acontecer exatamente o que aconteceu contigo, que é passou do ponto. Você passou do limite suportável, você não resistiu e explodiu. Veio, então, o adoecimento. E quando você foi procurar um psiquiatra, cadê o preconceito? Você não teve preconceito para procurar o psiquiatra? Não. Não foi o primeiro psiquiatra. No início dos sintomas do burnout, eu tinha ido a um psiquiatra. E que naquele momento a conduta dele foi me receitar um remédio que não me fez bem. E naquela circunstância esse remédio não me fez bem, ele não identificou o horário ou o que eu fazia no horário como burnout. Então, ele não classificou como burnout muito antes de eu ter tido o diagnóstico. Então, não foi o primeiro caso. Então, quando eu comecei a sentir muitos desequilíbrios no corpo, Então, dor de cabeça, problema no estômago, no intestino, inchaço nas pernas, problema na pele e tudo mais. E uma sensação assim de confusão, mas como é que eu posso estar doente se eu me cuido? E eu me cuidava muito, mas eu me cuidava para trabalhar. Então, era o meu organismo numa constante reorganização para trabalhar, não para viver. É diferente. Então, eu fui no início do meu processo em um psiquiatra, que não identificou burnout, provavelmente não era. Aí depois eu fui cardiologista, endocrinologista, gastroenterologista, psicólogo, sempre tive acompanhamento da minha terapeuta. Então, este último psiquiatra foi o que juntou as peças do quebra-cabeça, doutor. E aí somou tudo o que eu estava sentindo nos últimos dois anos, porque eu me lembro de ter levado um monte de exame. Outra coisa que ele usou muito para o diagnóstico, que foi o índice de cortisol, que o meu estava acima de 30 por mais de um ano. Então, todos os outros médicos foram vendo a evolução, porque na época eu tinha um plano de saúde muito bom, eu fazia exames a cada dois, três meses, meu nível de cortisol, o máximo, para quem está aqui nos acompanhando, para mim, a faixa etária era 18. E eu estava acima de 30, já há um ano. E aí esse psiquiatra, ele juntou as peças do quebra-cabeça, ele falou, não, pera lá, junta o seu horário com o que você faz com os seus exames, burnout. Naquele momento, doutor, eu não tinha condições de levantar um cotonete, eu não tinha força e energia para nada, sabe? E eu recebi o diagnóstico com muita tristeza, porque não fazia sentido, mas como que eu adoeci porque eu trabalhei demais? Eu entreguei demais? Então, é confuso para a gente que cresce em um modelo em que a gente ouve que você tem que fazer sempre mais, fazer mais com menos, entregar e tudo mais, e você adoecer por isso. Então, hoje, o que eu falo é o caminho do meio. Você pode sim amar o que você faz, você pode sim cuidar, no caso dos profissionais da área da saúde, os jornalistas, os professores, que fazem parte de um grupo muito sensível do burnout, desde que você também se cuide, que você também se inclua na própria agenda. Perfeito. Mas achei interessante que você não teve o preconceito para procurar um psiquiatra. E na última entrevista em vida do Chica Nízio, e você que trabalhou na Globo, o Chica Nízio deu essa entrevista para mim. ele me ligou numa quinta-feira e colocou a questão que ele ligou, não, a sobrinha dele, a Annalice Gigliotti, que é uma psiquiatra, me ligou numa quinta-feira para que a entrevista fosse realizada no sábado. Óbvio que sexta de manhã eu já fui para o Rio de Janeiro, porque eu moro em Brasília, fui para o Rio de Janeiro, falei, vou ficar aqui que eu não posso correr risco de faltar avião, de nada acontecer. Por que isso? porque ele iria falar no nosso congresso brasileiro de psiquiatria sobre estigma, sobre preconceito, e falar sobre o quadro psiquiátrico dele. Muito bem, ele, quando foi dar essa entrevista, foi uma tarde inteira de um sábado, e ele foi e me pediu o seguinte, você precisa criar um termo novo. Mas eu falei, como assim, Chico? Ele falou, olha só, carro usado é carro usado. Semi novo, não, semi novo é ótimo. Todo mundo acha perfeito. Agora, carro usado, não, ninguém quer carro usado, mas semi novo, todo mundo quer. Falei, gostei. E aí, passou um tempo, estava dando uma aula na USP, no HC, FM USP, e eu estava sentado, de um lado, o André Petri, e do outro lado, a Mônica Waldvogel. Estavam também falando sobre estigma. E o André virou para mim e falou assim, você precisa criar, ter um termo que dê significado ao que é o preconceito. E aí, o Chico pediu para que nós fizéssemos isso. E eu falei com ele, e você, me ajuda a trabalhar contra o estigma? Ele falou assim, tudo o que eu puder. Eu falei, então você vai ser o pai de nossa campanha? Ele, com certeza, absoluta. E aí, nasceu daí a nossa campanha anti-estigma, assim, oficializado. Na verdade, eu trabalho com estigma há mais de 30 anos, mas aí nasceu a ideia de fazer uma campanha na sociedade contra o preconceito, que foi, na verdade, a primeira campanha que nós chamamos de chicanismo, que era a sociedade contra o preconceito, contra qualquer tipo de preconceito. E depois criamos essa terminologia psicofobia, para poder atender ao pedido dos chicanis e do André Petri, que é jornalista, você também conhece, e no mesmo dia, discutindo com ele e com a Mônica Waldvogel, saiu essa história dali, de um evento feito pelo Taque Cordaz e o Wagner Gattaz, que chama-se HC, de Portas Abertas. Então, abre-se as portas do Instituto, IPQ de Portas Abertas, abre-se a porta do Instituto de Psiquiatria do HCFM USP e toda a população vai ali para dentro, 3, 4, 5 mil pessoas tentando exatamente buscar essa quebra do preconceito. Mas eu disse tudo isso porque o chicanismo disse o seguinte, muita gente que trabalha comigo na Globo, pessoas instruídas, pessoas que têm autoconhecimento cultural, têm preconceito de dizer que têm depressão, que estão deprimidos, que estão ansiosos. E eu digo para eles, vocês estão deprimidos, vocês estão ansiosos, vocês precisam tratar e tal. Quando você teve essa situação de iniciar o tratamento, você teve que afastar do trabalho, burnout e tudo mais, você sofreu preconceito? Sim, porque eu só fui entender esse preconceito até depois, doutor, quando eu fui buscar as respostas para mim. Por que que eu estava recebendo, sentindo tanto preconceito de uma coisa que eu, como é que eu posso dizer, a gente está passando por várias mudanças culturais, eu preciso fazer essa volta só, doutor, porque eu já apaguei tanta coisa na minha memória e aí tem algumas coisas que pode ser que eu não lembre, mas eu fui entender buscando as respostas que eu precisava para sofrer menos com todo o preconceito que o problema não era comigo, o problema era com um assunto que foi ignorado, negligenciado, maltratado, indigno por muito tempo. Então eu demorei muito para entender que aquele preconceito não era com a Isabela, mas eu estava representando uma coisa que ninguém queria falar, que ninguém queria ver, que ninguém queria aceitar. Esse preconceito, doutor, eu senti em todos os ambientes, dentro de casa, com a sua família, você também precisa explicar tim-tim por tim-tim que aquilo que você está vivendo é consequência de um modelo de vida, um modelo de comportamentos também que te levou àquela consequência. Porque outra coisa que eu achei muito curioso é que naquele momento eu entendi que falar sobre saúde mental era algo muito cruel, mas eu me esforcei demais, sabe, doutor, para explicar que aquilo não era frescura. Porque quando a gente está falando de uma dor que é invisível, ela é questionável, mas como assim? Mas como assim você não consegue trabalhar? Como assim se o raciocínio está prejudicado, momentaneamente, graças a Deus. Então, quando eu me vi vivendo uma dor, um problema invisível, eu me desdobrei como ser humano para tentar explicar para aquelas pessoas que, olha, é uma dor como é um problema como qualquer outro, como diabetes, como pressão alta, não é digno. Então, eu posso falar de uma dor no joelho, mas eu não posso falar do burnout? Eu posso desenvolver um problema na coluna, um problema ocupacional na coluna, porque eu fico muito tempo sentada, mas eu não posso ter desenvolvido um problema mental relacionado ao excesso de trabalho, ao excesso de estresse? Como assim? Então, doutor, sim, eu senti na pele muito preconceito, mas em todas as áreas da minha vida, e aí eu fui buscar as respostas e compreendi de onde vinha aqueles preconceitos, mas eu confesso que eu investi muita energia, muita energia, para explicar que aquilo que eu estava vivendo, que o apagão que eu tive, depois todas as consequências, não era frescura. Então, que bom que o Chico Anísio lhe provocou com esse pedido, que bom que você ouviu, eu, quando soube do termo, eu achei fantástico, porque, sim, a psicofobia é uma das fobias que nós temos que lidar, mas que bom que conversas como essa estão acontecendo para levar a informação correta para mais pessoas que estão em sofrimento. Simples assim. Eu acho que é bastante interessante o que você falou, porque são pessoas que estão adoecidas e também estão em sofrimento, além do adoecimento e tudo que se perde, tudo que você tem de questionamentos e problemas pessoais, profissionais, familiares, por ser padecente de uma doença mental. Isabela, nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e aí tem uma pergunta aqui e de vez em quando você vai me ver baixando assim, assim como você quando você vai entrevistar alguém, para pegar aqui as perguntas que estão fazendo. Ótimo. Aqui a Andréia Silva nos mandou pelo Facebook o seguinte, uma pergunta que é a seguinte, o que pode ser feito para que as doenças mentais sejam vistas como uma doença, como outra que precisa ser tratada e o indivíduo respeitado? Você como jornalista nos dá uma dica? mais diálogo, mais exemplos, mais humildade também de quem ouve para entender que estamos vivendo uma mudança cultural como já vivemos outras, né, doutor? Há 70 anos nós tínhamos propaganda de médico fumando, hoje isso não é mais aceitável. Então, para que a saúde mental seja de fato um tema relevante que entre nas pautas positivas é mais diálogo. Mas eu já vejo, doutor, assim, um grande avanço. Nós já vemos o assunto entrar pela porta da frente em muitas empresas, em muitas conversas. Então, o ser humano ele resiste aquilo que ele não quer aceitar. Então, muitos daqueles que estão vivendo suas angústias, seus sofrimentos, suas dores e ainda não buscaram ajuda, poxa, a vida não precisa mais. Nós já temos informações suficientes, inclusive do próprio INSS, trazendo a questão do afastamento do trabalho, síndrome de burnout e depressão fazem parte das três principais causas de afastamento. E é evidente que é uma mudança cultural, doutor, porque se antes nós usávamos a força física para trabalhar, os problemas eram lesões repetitivas, como tivemos a Ler-Dort na década de 90, por exemplo, e agora a gente está usando mais o que? Muito mais a mente, estamos sobrecarregando muito mais a mente e vamos negligenciando o nosso descanso, nossas pausas tão necessárias para a recuperação da nossa energia. Então, na minha opinião, sim, diálogo. É uma exposição das situações como todas as outras que precisaram existir para ganhar dignidade, como aconteceu com a AIDS, como aconteceu com a diabetes, como aconteceu com vários problemas de saúde, e que quanto mais a gente fala, mais as pessoas se sentem acolhidas e buscam ajuda, param de sofrer caladas. muito bem. Temos mais aqui algumas perguntas, mas eu vou só lembrar para a Andrea que o seguinte, uma coisa importante para fazermos é isso, fazer um programa na BPTV em que nós atingimos um número muito grande de pessoas e depois vai ficar lá no Facebook, vai ficar no IGTV, vai ficar também no YouTube, onde alguém muito especial como é a Isabela Camargo vinha aqui falar sobre o tratamento que ela fez, é porque isso é uma campanha e nós temos que fazer todos os anos no mês de abril a nossa campanha mensal, mas trabalhar contra o preconceito nós temos que fazer diariamente. E é aí, Andrea, que a nossa campanha é muito importante, que o tempo inteiro, sempre que podemos, nós colocamos em todas as nossas mídias provocações sobre a psicofobia, sobre a necessidade de trabalharmos contra o preconceito, dando então a todos a oportunidade de lutar contra esse absurdo que é o estigma, que o estigma adoece as pessoas, o estigma leva as pessoas a não tratar adequadamente e até leva as pessoas a suicídio, o que é grave, porque suicídio é algo que não pode ser feito, não pode ser realizado, há recursos para você cuidar, 90% dos quadros que são tratados adequadamente, os quadros psiquiátricos tratados adequadamente, o que as pessoas chegam até o tratamento psiquiátrico, elas não suicidam. Então é isso, vamos trabalhar essa e outras campanhas para retirar o preconceito contra ir ao psiquiatra, contra falar da doença mental, contra aceitar que tem uma doença mental e também contra o preconceito de fazer um tratamento. É isso, vamos trabalhar as campanhas e pegar pessoas brilhantes para falar para nós sobre isso, como foi o caso do Chicanismo, como foi o caso do Luciano do Vale, como foi o caso também da Isabela Camargo. Então nós temos vários casos que nós convidamos para o Congresso de Psiquiatria para falar desse assunto, no início as pessoas estranhavam o que o não psiquiatra estava fazendo no Congresso, mas essas pessoas foram chamadas, elas encheram os auditórios e estão prestando um super serviço para a população, para todos aqueles que padecem de doenças mentais. No Brasil hoje nós temos mais de 50 milhões de pessoas com doenças mentais. Bom, vou voltar aqui para a Isabela? Vamos lá. Cadê? A Letícia Mamere Tress fala assim o seguinte, qual a diferença entre o estigma e a psicofobia? Ó, essa não é para a Isabela, né? Então, eu vou trazer uma aqui para a Isabela, colocaram aqui para mim, mas essa não é para a Isabela, essa é para mim, né? Mas responde, doutor, manda bala. Por favor. Na verdade, eu quero pegar muita coisa de você hoje, depois eu respondo ela, tá bom? Pode ser? Ok. Tem um tanto de perguntas para você aqui, então depois vão brigar comigo. Olha, foi a primeira vez que você, a Isabela, apresentou um quadro de transtorno mental ou algo do tipo que já havia ocorrido anteriormente, você já tinha buscado ajuda, só que não tinham identificado o que você estava sentindo, não é isso? exato. Exato. Pode ser que naquele momento, eu estava, eu até acredito, doutor, que exista um espectro do burnout, existe um gradiente, né, de um nível leve ao nível mais alto, porque, quando eu fui buscar a primeira vez o psiquiatra, eu estava já com vários problemas de saúde, vários problemas de saúde, e aí eu fui, eu busquei muitas alternativas para esses problemas de saúde, medicamentosas e alternativas, então, eu busquei anfetamina para dar conta desse ritmo, com autorização, aliás, com recomendação de um endocrinologista, então, o primeiro psiquiatra que eu apresentei os meus sintomas, ele não reconheceu o burnout, pode ser que era realmente um nível muito leve, só que depois, conforme o ritmo foi se intensificando e o trabalho foi aumentando e o estresse consequentemente, e aí eu fui ao endocrinologista, né, buscando algum recurso porque eu não estava dando conta, entrou com anfetamina, aí realmente piorou, então, eu quero só trazer aqui esse depoimento que se o seu corpo está sinalizando limites, não é sustentável ultrapassar esses limites sabe, doutor, com remédios que vão não é tapar o sol com a peneira, mas no meu caso, por exemplo, foi como colocar um pneu novo num carro que não tinha mais motor, né, foi por um tempo que eu acabei tomando a anfetamina até que não tinha mais condições, então, o trabalho do psiquiatra é fundamental e ouvir realmente, juntar essas peças é fundamental e o diagnóstico se eu tivesse tido lá atrás pode ser que eu não tivesse chegado ao ponto que eu cheguei, então, eu não tive preconceito nenhum, doutor, pelo contrário, eu sempre entendi que existem profissionais com habilidades bem bem especiais nesse momento que nós estamos vivendo de excessos, de excessos, e se não vier um profissional como um psiquiatra nos dizer desses excessos, a gente vai lidando com o normal, aliás, com o anormal como se fosse normal. Perfeito. Muito bom, vou te fazer uma pergunta, depois eu vou chamar a MPTV, porque eu acho que é interessante essa pergunta aqui para você poder nos falar. Em que momento você percebeu que poderia ajudar outras pessoas compartilhando a sua história? De que forma você acredita que isso auxilia para que outras pessoas também busquem ajuda? Bom, eu entendo que a gente só pode falar daquilo que vive, no meu caso, como jornalista, sou comunicadora há 24 anos, e em muitas emissoras que eu passei, doutor, o repórter, o jornalista, ele vai se aprofundar em assuntos que aparecem para ele, então a pauta chega, você vai se aprofunda, ó, então agora você vai fazer a pauta X, agora vai ser a pauta Y. Quando aconteceu o burnout comigo e eu me afastei do trabalho, eu fui buscar soluções e a minha cura, então eu fui buscar respostas para mim. quando eu fui buscar essas respostas, eu vi que muitas pessoas estavam buscando as mesmas respostas, então foi natural compartilhar essas informações e não ficar só comigo diante desse cenário de pessoas precisando de ajuda, então eu como jornalista, a minha missão em compartilhar a informação correta, que para mim é o melhor remédio, eu já tinha feito isso com outros temas, então é compartilhar aquilo que eu estava aprendendo para mim foi natural, não foi algo pensado, nossa, agora eu vou falar sobre burnout, não, foi tão natural, inclusive com as próprias entrevistas que foram surgindo, né, depois do meu afastamento do trabalho e como eu disse, eu investi tanta energia em tentar explicar que aquilo que eu estava vivendo era legítimo, era digno, sabe, doutor, mas eu também perdi uma chance, vou confessar aqui, de simplificar o termo burnout, porque é esgotamento, esgotamento profissional, não é um cansaço eventual, um fim de semana, um cansaço momentâneo, mas é um estilo de vida insustentável, então eu não sei quem que enviou essa pergunta, mas eu agradeço profundamente o interesse, foi natural. É isso aqui, ó, foi muito natural compartilhar esse conteúdo que podia ajudar mais pessoas e até hoje, doutor, pelo meu Instagram, que é o canal que eu acabo mais acessando, eu recebo diariamente pessoas pedindo ajuda, com medo de buscar ajuda dentro da empresa, medo do que vão pensar, medo de retaliações, eu também vivi esses medos, então é por isso que eu sempre levanto a bandeira do autocuidado, do reconhecer os limites, não é à toa que o meu livro, até vou lhe mandar, doutor, dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, não é sobre burnout, aqui é uma reflexão sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo, mas que se a gente negligenciar, né, o nosso tempo, vem burnout, vem outros problemas de saúde pelo excesso, no caso do burnout, excesso de trabalho. Perfeito, maravilhosa a sua resposta, gostei muito, assim todos fizessem assim como você fez e com esta naturalidade que é melhor ainda, que aí o mundo seria muito melhor, mas vamos lá, vamos passar um pouquinho da nossa BPTV e voltamos em seguida. Você também pode participar da campanha contra a psicofobia. Durante todo o mês de abril, publique o seu vídeo respondendo a questão por que precisamos combater a psicofobia. Não se esqueça de marcar a ABP nas redes sociais e usar a hashtag psicofobia não. Junte-se à associação nessa campanha contra o preconceito. O segundo CBP online acontecerá de forma totalmente digital entre os dias 14 e 17 de abril na plataforma online da ABP. Serão duas salas simultâneas de atividades com alguns dos mais importantes nomes da psiquiatria nacional e internacional. O evento também concede 24 pontos para a prova de título de especialista em psiquiatria AMB-ABP. Faça sua inscrição antecipada e garanta já sua vaga em abp.org.br barra CBP online. A ABP quer falar com você. Faça sua atualização cadastral. Diretamente no site, o associado pode atualizar suas informações de contato como e-mail e telefone para facilitar o recebimento dos informativos da ABP. Fique por dentro de todas as iniciativas da sua associação sem sair de casa. Atualize seu cadastro em abp.org.br Muito bem, voltamos lá, vamos voltar aí com a Isabela que é a principal personagem aqui dessa noite, sempre presente aí, tem que ficar aí na tela. A gente é um prazer, muito obrigado Isabela. Olha, a Isabela está aqui voluntariamente, ela não ganhou nada para estar aqui, não tem nenhum patrocínio, nenhum ganho. ela está fazendo porque ela gosta, porque ela acredita, porque ela defende uma causa. Muito obrigado por fazer parte dessa nossa campanha, Isabela. Obrigado mesmo. Muito bem. Doutor, é missão como profissional, como ser humano, quando você tem acesso às informações e vê que as pessoas do seu lado, que você tem tanta estima, estão em sofrimento, mas estão também num preconceito tremendo, o mínimo que eu posso fazer, doutor, todos os dias da minha vida, responder, que seja uma mensagem pelo direct no Instagram ou falar sobre o assunto com alguém, seja no elevador, seja numa conversa contigo, porque, de novo, para mim, a informação correta é o melhor remédio. E a gente precisa perceber que isso está do nosso lado. Saúde mental é para quem está vivo. e o esgotamento profissional pode acontecer com qualquer pessoa. Então, contem comigo sempre. Qual que é o seu Instagram, Isabela? para que o pessoal possa seguir e acompanhar. Isabela com Z2Ls, Camargo Real. Isabela Camargo Real. Perfeito. Então, pessoal, anota aí, põe na tela, Isabela, arroba Isabela Camargo Real. Muito bem. Isabela, em algum momento você sente que sofre ou já sofreu algum tipo de preconceito por falar diretamente sobre a saúde mental? Sim. Inclusive, eu recebo alguns comentários, ah, eu prefiro falar saúde emocional. Ah, inclusive nas empresas, quando eu vou oferecer as minhas palestras e aí eu sempre tenho que ter também esse cuidado. com os departamentos de RH, e sempre pergunto, você escuta, podemos falar saúde mental, ou é melhor usar um outro termo? Porque também não adianta você chegar com a sua verdade sem o preparo daquelas pessoas, porque senão causa aversão ao invés de aceitação. Então, eu sim, todos os dias alguém me questiona, mas por que você não fala saúde emocional? Ué, mas porque nós estamos falando de saúde mental. Muito bem, aqui tem mais perguntas aqui interessantes, aqui tem uma pergunta do Marcelo Ventura Figueira, pergunta, ele é psiquiatra, pergunta do doutor Antônio Geraldo, é para a Isabela, a psicobia é um crime tipificado pelo Código Penal brasileiro? ainda não, Marcelo, ainda não, mas nós queremos que ele entra no Código Civil brasileiro, ali na mesma linha que entra xenofobia e que entra homofobia, para nós é muito importante que entra, que seja tipificado, não é porque ninguém quer prender ninguém, não, é porque do Brasil funciona assim, quando há alguma penalização, as pessoas respeitam mais, eu vou dar um exemplo para vocês e que me levou a pedir o senador Paulo Davi para criar esse PLS, que é um projeto de lei que está lá hoje, já foi aprovado no Senado, ele está na Câmara, parou lá no gabinete de um deputado lá e que não deu andamento, a gente não tem conseguido que ele dê atenção a esse PLS, mas nós vamos voltar a cobrar, porque nós não fazemos lobby, então nós temos esse defeito, se é que é um defeito, e nossa causa está lá ainda presa, mas nós queremos que seja tipificado para ensinamento, o que nos levou a pensar nessa coisa do PLS, Isabela, olha que interessante, em Brasília, nós aprendemos aqui o seguinte, pisou na faixa, tem que parar, por quê? Porque é o pedestre, então você tem que parar, mas por que aqui em Brasília obedece e em outros estados não obedece? Porque aqui multa, porque aqui multou muito durante muito tempo para que as pessoas aprendessem a respeitar isso, então o que a gente quer é que seja tipificado, não é para prender ninguém, é que seja multado, que põe uma pessoa para trabalhar de voluntário no hospital psiquiátrico, em um CAPS, um ambulatório de psiquiatria, para ele entender que, por exemplo, 95% das pessoas que cometem violência não são doentes mentais, e doente mental desses poucos que sobraram de 95%, 96% para 100%, sobraram 4%, são pessoas que estavam sem tratamento, então o doente mental só é perigoso quando ele está fora de tratamento, porque aí ele perde a noção do caráter inadequado, do caráter ilícito, do fato que ele está envolvido com ele, então o que a gente quer é isso, é que respeite as pessoas, que não deixe de dar emprego às pessoas por causa disso. Tem um vídeo aí do Chicanizo, não sei se ele já está pronto, seria interessante a gente passar depois do comentário da Isabela. Não, só que respeite as pessoas, que não deixe de contratar e que não demita, porque vou trazer aqui uma fala muito importante que eu ouvi depois de, mais de um ano de muita tristeza. Um profissional que está vivendo a síndrome de burnout não é um mau profissional, só está vivendo um mau momento. Eu, por muito tempo, doutora, me questionei demais, questionei se o que eu estava fazendo era certo, o meu caráter foi questionado, foi tudo, tudo uma revolução. E depois depois de um ano que eu ouvi isso, de uma psicóloga, você que vive o esgotamento profissional, você não é um profissional ruim, você só está vivendo um momento ruim. Então, se porventura acontecer qualquer situação que você não queira, no ambiente que você trabalha e gosta tanto, se você for demitido, por exemplo, como foi no meu caso, calma, que as coisas voltam a se encaixar, mas você não é um profissional ruim, você só está vivendo um momento ruim, doutor. Perfeito. Muito bom o que você falou. Foi bom, inclusive, para a gente entender essa forma de pensar a sua que é sui generis, é muito boa. Você, jornalista, com essa formação, que eu acho que vai além da questão da psiquiatria, essa formação de ser contra todo e qualquer tipo de preconceito desses absurdos, desse mundo hoje ainda. O acolhimento, doutor, é fundamental para quem está vivendo qualquer tipo de problema relacionado à saúde mental, porque já é tanta culpa, já é tanto estigma, já é tanto preconceito que eu preciso compartilhar isso até mais, sabe? É porque eu ouvi, para mim, foi muito importante. Nossa, é verdade, eu não sou incompetente, eu não sou uma pessoa, eu não tenho o caráter duvidoso, pelo contrário, eu só adoeci por ter trabalhado demais, então, pera, vamos organizar a bagunça e aí a gente recomeça, né? Então, esse acolhimento é fundamental, me lembrei agora. Vamos trazer um pouquinho de chicanismo até para a Isabela assistir e depois eu vou te mandar a fita, Isabela, prometo. Eu vou receber seu livro e vou te dar a fita. Combinado. Chico, o que você acha do tratamento psiquiatra, da necessidade do psiquiatra na vida das pessoas? Bem, eu sou suspeito porque eu tenho um psiquiatra há 24 anos, há 24 anos que o Marcos que o Marcos levaram a meu psiquiatra e se não fossem os remédios que a psiquiatria dá, a psicanálise não dá, só conversa, mas a psiquiatria dá o remédio. Se não fosse isso, eu não teria conseguido fazer 20% do que eu fiz. Nós temos uma dificuldade para acesso ao melhor tratamento para a área psiquiátrica e temos, na verdade, uma negação de que a doença mental existe, Chico. Isso aí é um absurdo. Esse é o desconhecimento, né? Infelizmente, as pessoas, quando você nega a doença, você não precisa ter remédio para dar para as pessoas. Claro, mas a pessoa que nega a doença é a pessoa que tem medo de ser taxada de maluca. E é o psiquiatra, na opinião de um mundo de gente, eu não sou doido para ser psiquiatra, eu não estou doido. O preconceito. É um preconceito. É por isso que nós ficamos extremamente orgulhosos na campanha que nós estamos fazendo, que é a sociedade contra o preconceito, de poder ouvir a sua voz levantar contra isso. Que bom que a minha voz está sendo ouvida e quem dera que ela seja aceita de maneira favorável que o governo, alguém do governo ouça e venha saber que isso não pode continuar assim. Isso tem que ter um fim. Esse preconceito contra as doenças mentais criminoso. Você vê, Isabela, que tem muito tempo que eu entrevistei o Chico. Eu era novinho. O doutor, imagina, está ótimo, está excelente com todo respeito. Qual era o diagnóstico do Chico? O Chico, ele tratou durante 24 anos de depressão. e ele diz que ele não seria 20% de tudo que ele foi se ele não tivesse feito o tratamento. E ele não sofria preconceito porque ele não permitia. Olha, se ele estivesse vivo, eu adoraria entender como, então, que ele não permitia. Que contexto ele colocava? Como ele conseguia? Como será que ele conseguia? Aí, é por tudo que ele era, né? Pelo nome que ele tinha, a respeitabilidade que ele tinha, era o maior nome do humor brasileiro. Então, ele podia falar com isso, assim, do alto da capacidade, inclusive intelectual dele, que era altíssima. Essa foi uma das melhores tardes da minha vida. Foi essa tarde na casa dele, fazendo assim, nós fizemos horas e horas de conversa para fazer 45 minutos de filmagem. Um gênio, realmente, uma pessoa muito especial. Então, ele tinha toda essa capacidade, né? Até porque ele tinha várias profissões, 16 profissões no total de tudo que ele me contou. Então, é diferente. Tem o poder de poder fazer isso, né? é por isso que quanto mais pessoas falarem sobre o assunto, melhor. Chico era um gênio. Ninguém vai duvidar da capacidade intelectual dele. Então, ter depressão, tratar a depressão, não o tornava menor por isso. Não é? E eu acredito que isso também se aplica à ansiedade e ao burnout. Especialmente porque o burnout é um freio, não é o fim. É um freio momentâneo, só pra te devolver o equilíbrio. Então, é por isso que eu defendo também o retorno ao trabalho, mas também no seu tempo, né? Dessa exigência, porque uma coisa, depressão é uma coisa, burnout é outra, mas só trazendo de novo que a capacidade intelectual continua, tá, gente? Uma coisa não interfere na outra. Pois é, e é interessante pegando a sua deixa pra poder lembrar a todos que estão nos assistindo que nós somos um país de deprimidos. Nós tínhamos 5,8% da população deprimida antes da pandemia. Hoje nós estamos 6,3%. Nós passamos os Estados Unidos que era 5,9%. Então, nós somos um país de deprimidos, por incrível que pareça. e somos um país de ansiosos. Nós somos campeões mundiais de ansiedade. Duas doenças que inabilitam, inabilitam muito. Mas isso não te define. Então, a doença não te define. O que te define é o que você faz, é o que você busca, o que você corre atrás. No seu caso, você tinha formação, capacidade, tudo isso, e buscou ajuda, não teve preconceito, sofreu preconceito, mas não teve preconceito de procurar o psiquiatra, e você teve o resultado brilhante que você tem, a pessoa que você é hoje, escritora, jornalista, e muito bem reconhecida no seu meio, faz um trabalho maravilhoso. Mas, nós temos pessoas que sofrem de doenças mentais e que não conseguem se defender, não conseguem falar alto, brigar contra o preconceito, e aí perdem empregos. Aliás, outros nem entram nos empregos, não são nem admitidos. Chicanismo não seria admitido, então, na Rede Globo? Perderíamos o maior gênio do mundo brasileiro? Cassiaquias, Cassiaquias, que também foi no nosso congresso e declarou dos quadros que ela já tinha tratado, maravilhosa atriz, uma das melhores atrizes do Brasil de todos os tempos, uma pessoa fantástica, e assim como vários outros, mas que tem a força e que tem o poder de reagir. E os nossos pacientes que têm esquizofrenia, que têm transtorno bipolar grave? Então, hoje, nós não podemos parar mais nossa campanha por nada. Então, eu quero voltar um dia a falarmos novamente, muito antes disso, vamos nos falar, mas um dia, daqui a muitos anos, voltar aqui de cabelos bem branquinhos, aí, lutando aí, dizendo diferente, ó como mudou, como as coisas estão agora, temos menos preconceito, mas o preconceito, ele é hollywoodiano, ele é milenar, então o trabalho é grande demais, temos inúmeros filmes que aumentam o preconceito, que ajudam a ter mais e mais preconceitos. Uma das coisas que nós vamos trabalhar de agora em diante, Isabela, é a mudança de um outro nome, nós vamos mudar o nome de, que já foi mudado uma vez, chamava eletrochoque, mudaram para eletroconvulsoterapia, e nós queremos mudar esse nome, porque não nos ajuda, não nos dá chance, inclusive, de poder ofertar um tratamento que existe e que eu usaria na minha filha, que tem 20 anos de idade, se precisasse, caso ela necessitasse desse tratamento. Não teria dúvida. Ah, em 2019 eu não indiquei nenhuma pessoa para fazer ECT, eletroestimulação cerebral. Eletroestimulação eu não indiquei nenhuma vez no ano passado. Eu quero mudar esse nome. Pode ser que eletroestimulação possa ser um desses nomes, mas essa é uma campanha mundial. Como eu acredito nessas causas enormes, nessas causas mundiais, vamos lutar por isso. Me fala mais uma coisa, algum ponto a mais que você quer acrescentar em relação a tudo que nós falamos até agora, algo que você queira lembrar, que você lembrou e queira dirigir aí para todos que estão nos assistindo? Doutor, só lembrar que as dores são mensageiras e a gente vai negligenciando essas mensageiras, né? A gente vai achando que tudo é normal e o que eu aprendi com o burnout é que resiliência é uma coisa, apelação é outra. E muitas vezes nós estamos apelando para vários remédios, achando que estamos sendo resilientes com um modelo insustentável. Então, nós poderíamos continuar aqui a nossa conversa por muito tempo, mas só queria trazer essa provocação, porque eu já encontrei muita gente dizendo que estava sendo resiliente, assim como eu também achava que eu estava sendo resiliente, buscando, inclusive, anfetamina, para dar conta daquele estilo de vida, daquele ritmo de trabalho, mas na verdade não, eu estava apelando e nada disso é sustentável. Pois é, eu quero aproveitar, já que eu estou falando com duas pessoas, uma na minha frente, a outra na barriga, desejar a você, toda a sorte do mundo que essa criança tem de ter essa mãe com esse trabalho bonito, estamos muito felizes aqui com um monte de mais perguntas e te agradecer, agradecer muito, agradecer bastante, porque o trabalho que você está fazendo é tudo que nós precisamos para a gente ter aí um mundo melhor, acho que a gente precisa unir as boas pessoas para fazer uma corrente do bem e sempre ter um mundo melhor para todos nós. para a gente ter um mundo muito feliz de estar falando aqui hoje com você, muito feliz, acho que nós fizemos um documento importante aqui para a psiquiatria brasileira, vamos te chamar outras vezes para essa empreitada contra o preconceito, queremos divulgar seu livro, então, por favor, mostra o seu livro aí, tela inteira aí para a gente ver aí, dá para mostrar aí. Dá um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, tem Cortella, Carnal, Monjacói, Maestro João Carlos Martins, Maurício de Souza, uma turma bem interessante que a gente respeita bastante, nível Chico Anísio, doutor, falando sobre as percepções do tempo e como nós estamos lidando com o nosso tempo e estamos vivendo tempos novos, então precisamos desenvolver ferramentas novas, um filtro, uma coerência diferente, a humildade para aceitar e se adaptar a este novo modelo e não seguir nesse rolo compressor, achando que nunca nada vai nos acontecer, porque infelizmente pode sim, os excessos têm um preço e no trabalho não é diferente. Muito obrigado, Isabela. Isso que você falou, um professor chamado Luiz Salvador de Miranda, Sá Júnior, me ensinou há muito tempo atrás que chama higienoterapia, que é você fazer mudanças na sua vida, mudanças na sua qualidade de vida, para que você possa realmente ter um resultado adequado com o tratamento psiquiátrico que você está efetivando. Então isso eu peço muito aos meus pacientes para que eles ajudem nisso, que ajudem na mudança de vida, porque esse estilo de vida, essa maneira de enxergar inclusive o tratamento, ajuda por demais a termos os melhores resultados. Olha só, eu estou muito feliz, estou aqui com dó de acabar. Sabe que eu sempre fui uma defensora, doutor, dos psicólogos e psiquiatras, sempre, e eu sempre brinco, se você tem um problema no dente, você precisa ter um bom dentista, né, questões financeiras, um bom gerente, e assim por diante. E aí, muito antes, nossa, mas há muitos anos, eu uma vez me dei conta, eu falei, se a gente precisar organizar as ideias, eu preciso da ajuda de quem? Eu preciso de um profissional que me ajude então a organizar as ideias, que me encaminhe de repente para uma medicação, no caso do burnout, é fundamental para te devolver o equilíbrio perdido em muitos anos. Então, eu quero agradecer mais uma vez o espaço, sou fã do seu trabalho, de todo o trabalho que a associação também faz, o termo psicofobia vai entrar agora no meu vocabulário, contem comigo para todas as campanhas, todas as campanhas, e sim, vamos falar mais sobre saúde mental, porque saúde mental é para quem está vivo. Então, conte comigo, doutor. Obrigado, Isabela. Pessoas geniais, fazem trabalhos geniais e entram em campanhas muito especiais. Obrigado por você entrar nessa campanha. Eu vou pedir agora ao Tarik para poder fechar o programa, muito obrigado mesmo, estamos muito felizes, tivemos aqui um número enorme de pessoas nas nossas três redes e milhões de pessoas vão acabar assistindo porque vai ficar aí agora na internet e a internet não tem domo. Um abraço, até a próxima, minha amiga, tudo de bom para você e para esse bebê que está aí. Menina ou menina? Obrigada. Menina. Menina. É melhor para o mundo que seja menina. Saúde para todos. Obrigada, doutor. Até breve. Valeu, até breve. Obrigado, doutor Antônio Geraldo. Obrigado também pela participação da Isabela e de você que ficou com a gente até agora. A gente volta a se encontrar na terça que vem às 8h30. Uma boa noite e até lá. e até lá. Legenda por Sônia Ruberti